Olá pessoal do teste da Drive On Board, estamos começando aqui mais um vídeo com um Peugeot 208 1.6 automático Só para a gente passar do lado aqui do Maverick V8 Bela nave né pessoal? Então vamos fazer o teste em rodovia aqui, a gente já vai pegar a estrada ali adiante A gente vai ver como que esse carro se comporta aqui Já tem uma versão 1.0 turbo desse carro aqui, espero que eu consiga testar em breve também Que deve corrigir alguns defeitinhos que a gente já percebe nessa versão aqui Que é um pouquinho de falta de motor né Deixa eu dar uma aceleradinha antes, já esquentar os motores Então aqui no teste em rodovia pessoal, a gente já vai entrar aqui, vou deixar já no modo sequencial E daí eu procuro ver como que o motor se comporta em certa velocidade, nível de rotação Até para a gente ver nível de ruído também, ajuda a entender melhor o carro aqui, como ele vai funcionando Esse carro você reduz para frente e aumenta para trás Então é igual carro de corrida, eu gosto bastante quando é assim Ó, então eu vou chamar, ó, é aquele, muda automático esse Quando bate Então eu vou brecar, reduzo para frente Que tá em linha com o movimento do corpo, né Quando você brecar, quando você reduz, você é projetado para frente E quando você acelera, você vai para trás Então o carro procura fazer isso O carro na mão Ó, então vamos tentar chegar no trecho plano aqui, ó E a gente deixa a velocidade mais estável agora, ó Então eu vou deixar o carro ir rolando até 100 por hora Estamos em sexta aqui E a gente vê nível de ruído e rotações Ó, então sexta marcha aqui, 100 por hora, pessoal Exatamente a 2.500 rotações, ó 2.500, certinho Baixo, né, e o nível de ruído é relativamente baixo Ó, 100 aqui, ó 2.500, certinho Ó, então eu vou 110 agora Vou um pouquinho mais rápido Ele já tá 2.750, mais ou menos Então vai ser umas 250 rotações 10 km de aumento, ó Continua silencioso Vamos ver, 120 deve ir para 3, então 3.000 rotações Vamos ver se se confirma isso Um pouquinho mais aqui É isso aí 123.000 rotações Ainda um nível bem ok de ruído Bom para viajar Vamos ver 130 Ó, 130 dá umas 3.250 Então é isso 140 vai dar 3.500 Vamos ver de novo É isso aí, 140, 3.500 Então pessoal, o câmbio aqui ele tá bom para viajar Porque mesmo indo mais rápido É, não tá barulhento, né 140, 3.500 acho que tá Um bom escalonamento para viajar um pouquinho mais rápido aqui Então, nesse aspecto do câmbio para pegar a estrada Eu acho que tá bem adequado aqui Não tá fazendo muito barulho mesmo Ó, então reduziu pra frente, ó 5 4 3 Ó, não brequei ainda 2 Põe a primeira Pra sair Ó, então passa bem devagarinho, ó Pra primeira Ó, primeira passou, ó E eu saio rasgando aqui, ó Pegou já Ó Ó, carro elétrico aqui, ó Não vai atrapalhar a gente Ó, isso aqui Corsair 1 Tá indo devagarinho, né Mas A gente para pra ver aqui Assim, o desempenho, pessoal Sendo o pedágio Você vê que ele vai bem Vai ok Nada que empolga muito Mas é É bem honesto, assim É, pô, um carro pequeno Com motor 1.6, né Que os carros foram ficando um pouco mais pesados Antes seria um carro que andaria muito bem De qualquer forma Hoje em dia Apenas ok Ó, uma Ranger 3.0 aí Agro Boy Tem radar aqui Tem radar aqui Tem radar aí na frente 100 por hora Vai ver se é esse aí Faz um teste de ultrapassagem aqui, pessoal Ó, então Ó, então Vamos juntar nesse carro aqui Ó, estabilizou a velocidade Vamos por terceira Ó, vamos lá É, ele vai assim, pessoal É, eles são Acho que vão Vão pôr mais faixa aqui, ó Vão dar uma Acho que vão fazer mais faixa no canteiro central Que é sempre bom Mas fica um tempo aí Em obra Ó, deixar em sexta Pra ficar mais silêncio Mas é isso, pessoal Ele vai relativamente bem Mas a gente sente que Falta um pouco de motor Eu acho que o câmbio Tá bem escalonado Pra não ficar muito barulho Em sexta marcha Em estrada Isso eu acho que eles acertaram bem Mas, tipo A falta de potência do motor Não tem muito como mascarar Imagino que esse carro aqui Tu vai com motor 1.0 turbo Lá do Da Fiat Que tá no pulso Em outros carros Ele deve ficar bem melhor Deve Dar uma boa melhorada no carro Mas esse aqui Você tem que se virar Com um pouco menos de potência Ó, um R8 ali Um R8 ali Tá tudo adesivado Mas é isso pessoal Vamos encerrando aqui O teste em rodovia Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo a gente vai fazer o teste misto Cidade, estrada de serra E se vocês tiverem alguma dúvida Mande aí nos comentários, procure responder tudo Se gostou do vídeo deixa o like Se inscreve no canal que sempre ajuda O algoritmo a nos recomendar E é isso pessoal A gente se vê no próximo vídeo, próximo acelerado Aqui no teste Dragon Board Um grande abraço a todos e fui